Pra não te perder Não dá nem pra pensar Te perder Sei que é pouco O que te ofereço agora Nosso caso é louco Mas essa é a nossa história Eu te amo demais Eu te amo Sou louco por você Sou louco por você Não dá nem pra pensar Te perder Vida Ainda tem amor Fica Diz que não acabou Não posso ficar Sem você Não posso não Vida Ainda tem amor Fica Diz que não acabou Eu faço de tudo Pra não te perder Pra não te perder Vida Ainda tem amor Fica Diz que não acabou Não posso ficar Sem você Vida Vida Ainda tem amor Fica Diz que não acabou Eu faço de tudo Eu faço de tudo Pra não te perder Pra não te perder De Alex Nunes Vida 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 Vida